Música 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 Sim, sim, sim Vem o homem Sim, sim Nanila da cidade E aí Viver em céu Viver em céu Cumprir O que vem dessa 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 O pulo vai pra baixo, o pulo vai pra cima O pulo vai pra baixo Olha uma pirata assim de ponte O pulo vai pra cima 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 Do pulo vai pra cima Vai pra cima Tinta, tinta Um novo movimento chegar Cabeça, vai começar Parece ar, o pulo vai pra cima Bréia préfica Peste a game, shop on M�, llegue pro pau Abre a neve pra cima Jardin! Calange Y prepares pra cima Toque e abraça a tensão O bumbum vai pra baixo Bem gostoso pra cima Todo mundo fazendo pra pé Todo mundo fazendo com a gente Um passeio bem gostoso Olha a maneira da sinta É o bumbum vai pra baixo Se para pra baixo No bumbum, no bumbum Assim, assim A gatinha minha Até sorrinha bate Pira, pira, pira É de quatro minutos bate e bate A gatinha minha Até sorrinha bate E a pirigate vai Vai! Vai! Procedeu a mulher Veste, bate, bate Bate, bate Veste, bate, bate Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem É rápido Vem, vem Vem, vem thrrrrrrrr thì forbadee nem bate 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 me chơi to bat who they go E bate bate E bate 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 Em torno da bat E a milhão e bote vai low E bate bate Um niños e rio Um Yaун É sorrir na guarda E a pirigate É simbate, bate Suave, bate Eu não vi no chão Eu não vi no chão Eu não vi no chão Simbate, bate Vai, bate, vai, vai Pode, bate, bate, bate Pode, bate Pode, pode, pode Pode, pode, pode Pode, pode, pode Pode, pode Tchau, tchau, tchau Vai começar a malhação, repare pra crescimento Vai começar a malhação, repare pra crescimento Contraí, descontraí, segura a soca Contraí, descontraí, segura a soca E aí, gotinha, soca, 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 come Segura, soca, 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 come Segura, soca, soca, come Segura, soca, soca, come Já que você relaxou Já que você é a noção, pra parir, pra maração As novinhas de filipirí vão bater no fundo do chão O fundo do chão, o fundo do chão, o fundo do chão O fundo do chão, o fundo do chão, o fundo do chão O fundo do chão, o fundo do chão, o fundo do chão O fundo do chão, o fundo do chão, o fundo do chão Começar a amareção, trabalho pra ter sucesso E aí, desculpa aí Segura e solta Segura e solta Segura e solta E aí, desculpa aí Solta, solta Segura e solta Segura e solta Vai, vai, vai Vai, solta, solta Segura e solta Segura e solta Segura e solta Chega aqui no início E aí, desculpa aí Ela não quer devagar Porque com força Massuca, massuca, massuca Massuca, massuca, massuca Massuca, massuca, massuca Que com força, massuca Ela não quer devagar E aí, desculpa aí Uma, dois, dois Pode citar, citar Pode citar, citar Assunta, assunta Assunta, assunta Pode citar, citar Pode citar, citar Vamos no chão Mountains no chão Coração! Sinta, 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 sinta Sinta, 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 sinta Pode ser a sinta, pode ser a sinta Ela não quer devagar, quer que você faça A sinta, sinta, sinta A sinta, sinta, sinta A sinta, sinta, sinta Maschuka, weeh Maschuka, machuca, suca, machuca Maschuka, machuca Nan дia pro lado Nan اとも Nan еще pro rahat Dia tinha pro lado você pula Dia tinha pro lado, cho pra o … Dia tinha pro lado, cho pro outro Parou um pouco com a JASON Dia tinha pro lado Dia tinha pro lado, cho pro outro Dia tinha pro lado, cho pra o outro À primeira doze de isque À segunda doze de isque À carpetima doze de u demonstrate Ela vai descendo até o chão Soa a churra do chão E soa a churra do chão Ela vai descendo até o chão Mostra a sua no chão No chão Mostra a sua no chão No chão Todo mundo no chão Não vai me ver Só, só, só no chão O chão, o chão, o chão Ela vai me ver Mostra a sua no chão Eu tinha pro lado, o cachorro Pelo menos gostou Eu tinha pro lado Nós um pro outro Eu tinha pro lado Eu tinha pro lado Eu tinha pro lado, o cachorro Eu tinha pro ar, eu tinha pro ar, eu tinha pro ar Parou pra gostar, eu tinha pro ar E eu tinha pra isso, eu tinha pro ar Sua pro ar, eu tinha pro ar Sua pro ar Primeira dose do índice Segunda dose índice Terceira dose do índice Todo mundo vai, 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 vai Estras horas do chão, do chão No chão Do chão ita for trombone finance Galte é glage! Galte na sedeira Dito de quatro pra mim Fala, fala, fala Vai voar 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 Gatinho Ai que lindo Felícia Fica de quatro também Vai voar 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 Vem a risca Vem a risco Vem o sap melhor Vem a cerveja Vem o sap melhor fut Vem a batima Ficou bem gostosinho, bem gostosinho de quatro, diga aí, brother Eu não, olha ele, fica de quatro pra mim Ficou bem gostoso Ficou bem gostoso Ficou bem gostoso Ai que delícia, ai que delícia, ai que delícia Ficou bem gostoso 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 Ficou bem gostoso